Ah, senhor doutor Sampaio Júnior! Vai, ele abraçou e eu não, viu? É ele mesmo, é dona Rosa? Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo. Gente, estamos aqui nos recitos da TV Cultural Chico Museu, uma tarde inteira aqui de visita com o doutor Sampaio Júnior. A dona Rosa vai se emocionar, né? Porque é a primeira vez que ele está indo lá até ela, né? E aqui está o doutor Sampaio Júnior, ao lado da Janaína, a Márcia, também da sua esposa, que é a doutora Denise e a famosa Marinalda. A gente escute bem esse nome, Marinalda. E a sua filha ali, Marinalda, que é a Stephanie, a mãe e o João Murada. Tudo bem, né? Aí depois de uma conversa aqui, decidimos ir lá para a casa do Queima Lata fazer essa surpresa, porque ninguém avisou nada para lá. Na verdade, a tarde inteira era aqui, mas aproveitando... Não ia ter como avisar, né? Pronto, aproveitando aqui o último agradável, porque a Janaína foi que, primeiramente, olha, eu vou falar com o doutor Sampaio Júnior, que é a pessoa que faz seu papel social, né? E ela conseguiu, realmente, várias consultas, até mesmo a medicação, onde a dona Rosa teve, assim, um alívio, porque até então era, nossa, aquela desimpaciência coçando aqueles pés, aquela alergia, enfim. No entanto, desejar muito obrigado, doutor Sampaio Júnior, que é o vice-prefeito da cidade de Esperantina, né? A gente aproveita e manda um alô para a Ivanara. Ivanara Sampaio. A Márcia que é fã da... A Márcia que é fã da Ivanara, viu, gente? E elas não se conheceram, acho que vai ser muito em breve, né? Ah, é... Não conheci ela, sim. Não sei de conversar com ela, não sei de foto com ela. Não, é... Ela já tirou foto, viu? Tem que conversar um pouco. Mas na próxima a gente traz ela. A possibilidade, né? Vai ser antes do... A comissária já, que ela foi que pediu também, ela foi lá no dia, lá para a gente ir lá. Ah, já teve contatos, né? No entanto, que... Não é isso, Marinaldo? Falhou aqui a memória que eu ia falar aqui. Pois é isso. Na próxima a gente ia fazer a tentativa dela estar aqui também junto com a gente. Ah, certo. Então, antes do dia 20 de janeiro, vocês aqui e demais pessoas vão estar aqui com a gente aqui o dia inteiro. Vai ser o dia inteiro. E aí tem uma... Não vou falar que tem até um porco. Esse porco aqui que vai explicar o João Morada. Ah, é? Ele vai aproveitar e vai trazer o capão que ainda não trouxe. Vai trazer juntamente com a leitona, é isso? E a leitona do capão. Vai perder... Vai ser a... A Janaína traz borgalinha. Isso. A Janaína traz borgalinha. Ela traz o leite de coco, não é não? Leite de coco. E borgalinha. Não, o leitão tem que ser a pururuca. Pururuca, né? É pururuca. Ah, certo. E aí vocês já são amigos já faz muito tempo, né? Uns 50 anos, talvez. Essa pessoa de ouro que eu conheci há muito tempo. Vai dar assim bom. Acho que a Esperantina toda conhece, né? É, faz tanto. Sempre ajuda as pessoas. E agora o mundo inteiro também, né? O mundo inteiro dessa vez. Sempre nessa área da saúde, seja o que for necessário, a Janaína está sempre disposta a ajudar. O que eu acho mais incrível, assim, é porque ela não pede nada pra ela. Ela pede pro vizinho, pra tia, mas não pede. Falei, Janaína, cadê teus contatos pra tu pedir pra tu? Não, mas aí... Parece que não é do Oeste. É, parece que não é do Oeste, né? Pois vamos lá? E aí, se prepara aqui uma chuva. Amanhã estava em joelho ali rezando, mas parece que a chuva passou. Parece que ela espontou a chuva. Não, 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 não. Pronto. Pode deixar muito obrigado e acompanhe o vídeo. Não sai do vídeo. Olha, vai ser emocionante esse encontro lá. Vamos chegar lá de uma vez assim, já gravando. E aí, vamos ver como é que vai ser a reação da Dona Rosa. A figura fé. E o queima-lata. Você perguntou por que o termo queima-lata? Nem se pergunta lá, pode ser? Pode ser. Deja, muito obrigado e acompanhe o vídeo. Acabamos de chegar aqui na casa do queima-lata. Vem aqui, por favor. Tá bom. Traga o chapéu. Pra receber as visitas. Queima-lata. Não escutei, não. Bora chegar mais pra ali. Bora, Janaína, bora. Denise. Ei, ei. Não é pra dizer, pra identificar quem é ele. Ah, tá. Ai, não. Aqui no editério ali, qual é o da filha dele? Bernabé. Não, onde você viu lá? Pois é, o nome é Bernabé. Bernabé. É a localidade Bernabé. Aí chama de Bernabé. Pois mora pra cá. O teu ali é na transição, né? Tá em casa? É. Não, o chapado é São Miguel. Eles querem a Caralbao. É, mas Caralbao é a tia Tonhinha. Lá embaixo. Não, a tia Tonhinha é Cocal. Cocal, né? É. É. Aqui a Janaína, que fazia dia que não vinha aqui também. Rapaz, a gente tava vindo cada dia. Vai todo lugar que eu chego, só tem os... Vai bater palma? Queima-lata! Eu acho que ele não tá aí. Eu acho que o Beto tá lá pro Rio. É assim, não? Vai todo mundo entrar. Ela já deu notícia aí, disse que já, já. Ah, pode vir pra cá. Pra todo lugar que a gente só me recebe, é os cachorros. Cadê o chapéu, o óculo? Ela voltou. E aqui é a Janiele. Senhoras e senhores. Hein, Janiele? Vê se ela sabe quem é. Se ela lembra. Ela falou o nome agora, não. Ela tá em processo. E o papai tá pra onde? Mãe, cadê a painha? Tá pro Rio. Pescando. Pescando aqui, mãe. Pescando aqui, mãe. Senhoras e senhores, a partir de agora vai entrar a figura véia. com o seu óculo e o seu chapéu. É a pena que não tá de vestido hoje. Tá de vestido, não. Tá não, ela tá de... E aí, barinada, não venha pra cá. E aí, Nil? Nilta Mato tá aqui com a gente. Você localiza o seu... Ali na beira. Senhoras e senhores, a partir de agora, senhoras e senhores, ela tá vindo lá de... Já está ótima, assim. Aí ela se traduziu toda. Dona Rosa. Quem é, Dona Rosa? Quem é? Conheço. Você não quer arribar um pouquinho dos óculos, Dona Rosa, pra poder... Não, pra poder enxergar melhor aqui. A câmera tá cheia, quer ver? Isso, Dona Rosa. Olha aí, Dona Rosa. Olha que mãe, rapazinha. Olha que mãe, rapazinha. Olha bem nos olhos dele pra ver. Vai, mãe. Os olhos dele, vai. Quem é, mãe? Ela se esquece. Pois, pelo menos, dê um abraço nele. É possível? Ah, senhor doutor Sampaio Jum. Vai, ele abraçou e eu não, viu? É ele mesmo, né? É Dona Rosa. É ele mesmo, né? É ele mesmo, doutor. Ei! Dê um alô agora pro homem ao vivo aí. Alô, senhor doutor Sampaio Jum. Ei! Alô, aqui. Presente. A Marinalda. Você conhece ali? A Janaína. A Janaína. E aí, não, só é que você tá... Isso vai ser a esposa do seu pai junto. E você é bem grande. Eu só vim, mano. Eu só vim. Ei, Nilton, vim pra cá, moçada aí. A mãe também tá lá. Ele tá vindo, Marcelo Luiz. Tá na rede. Segundo as informações... Sim. Vou fazer o quê? Se for buscar, eu recebo pra canfiaba pra comer com a... É, mas... Mas você tem um carrinho de mão pra ir buscar ele, tem? Você tem um carrinho de mão? Carrinho pra poder buscar, pra trazer de mão, eu não aguento não. O carrinho se acabou. Se acabou, senhor. E agora como é que nós tá arrumando pra cá? Dá um grito. Como é que é? Porra, grite aí, grite aí. Grite ele aí, diga assim, ei, amor. Não é, não? Como é que você chama ele? Luizjona. Ah, Luizjona. Amorzinho, né? Mas esse nome é muito grande, amor, é um nome reduzido. Muito bem. Não é, não? Não sei. Porra, eu não chamo lá de casa pra você, se não é amor, quando não é velho, vem cá. De eu chamar ele pelo nome, ele pode ter certeza que com amor não é, não. Não tô alegre, não. A senhora tá feliz com o seu amorzinho, tá? Diga que sim. Mas que ele vem chegando. Eu tava com o pai, daí que chegou agora de tarde, aí ele foi pro Rio. Parece pegar uma piaba, talvez nem pegar uma piaba, porque o Rio tá tudo seco e é difícil o peixe. Eu acho que ele vai pegar a piranha, não é não. Nem piranha? É, dona Rosa, não. Sei não. Sei não, né? Nem piranha, nem piaba. Sei. É o que tiver. Eu também não, garrafa. Ah, de garrafa. Ah, de garrafa. Não, ele foi de tarrafa. E como é que andam os peizinhos? Os peizinhos tão não, né? Por mais de tirar eles e botar pra guardar, tá bom? Não, que eu não quero ficar sem meus pés. Eu quero andar com eles. É, dona Rosa. Ai, prisão, menino, que ela não é, sabe? Queima lá, tá? Queima lá. Tem horas aí, senhores. Seu Luizona tá vindo diretamente do engenho. Eita, seu... O seu cabelo lá tava moendo o cano essa tarde inteira, gente. Ei, Marinalda. Uma moarde de cano ali embaixo, entendeu? É, meu. Era a pesca, né? Era a pesca. Não, não, depois ele chegar ali, porque ele tá escondido ali. Ele tá vindo com vergonha, porque ele tá sem camisa. Ele tem maior... Vai lá, Janiel, pega a camisa. É, Janiel, pega a camisa. Ele já está com a camisa. Ei, quem morre... Ei, daqui a mais vai eu, chegamos. Aí, mas... Senhora, vocês, dona Rosa, se recebem com um abraço, viu? Não, dona Rosa. Pegou o quê, senhor Luizona? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Queima lá, tá? Você tá bem? Você. Boa noite, o mestre tá você. Olha aqui. Olha aqui. Ele vai sentar, tá bom? Mais ou menos. Ô, mais ou menos. Quem é ele aqui, senhor Luizona? E aqui, senhor Chico Museu, você tá bom? Ah, desculpa, eu disse que você tá vindo do engenho, mas é só engano meu. Desculpa. E aí, amigão? Tudo bem? Quem é? Quem é? Não lembro. Dona Rosa, vem dizer quem é, dona Rosa. Vem dizer pra ele, dona Rosa. Quem é? Cadê ela? Não sei nem cadê ela. Ela, senhor Jair, tá bom aqui. Tudo bem, você? O senhor é Marinalda. Marinalda, de onde? De onde? Marinalda, da São Suta. É a mulher da São Suta. Inclusive, agilizou lá o processo lá do Francivão, né? Que quebrou o braço. Deixa a dona Rosa pra dizer quem é, pra dizer pro senhor Luizona aqui. Ei, senhor Luizona. Você aguarde, deixa eu ver aqui a farinha. Espere aí, que a dona Rosa vai dizer pra você quem é o senhor aqui. Quem é a visita. Ei, dona Rosa, eu queimava, então sabe quem é ele aqui, ó. Tá bem aqui por rio. Diga pro senhor Luizona. É, diga pra ele, senhor Luizona. Eu sei. Porra, diga. Esse é o doutor, São Paulo Jumbo. Olha aí. Ai, doutor São Paulo Jumbo. Pronto. Mais abraço. É o vice-prefeito. Peraí disso. Ei. São Paulo Jumbo. Alô, São Paulo Jumbo. Doutor São Paulo Jumbo. Vamos guardar aqui, doutor. Tá bom. Vamos ser voltado aí pra falar inglês com o povo aqui, viu, senhor Luiz? E o Janelle? Oi. Janelle? Pra ele falar inglês aqui de óculos, viu? Que ele recebe as pessoas falando inglês, viu? Aí cuida pra você traduzir aí, viu? Aqui a gente vem a mês meio tristônio e volta feliz. Dona Rosa, você tá enxergando direitinho mesmo? Tô. Ah, sabe. E, quer dizer, então não vai ter janta? Não pegou peixe? Não tem como. Como é que anda a dispensa? Tá limpa? A dispensa tá... Não tá muito boa, não. Porque falta um alimentozinho dentro. Ah, é? Pra mim comer. Dentro e fora também, né? Dentro. Sei. E a gente tira de dedo pra fora. Ah, muito bem. Sei. Eu pensei que ela tava limpa. Tá limpa, né? Cadê o André? Tá por rir. Pescando também. Se banhando. Ah, lá vem ele. Saraná, o bebê. Vixe Maria. Como quem disse? É como quem disse? Então, lá de novo. Eita, o filho dela também. Vixe Maria. Bom dia, bom dia. E que é esse, André? Tu tá em Saraná? Quer dar risada? Eu vim pra cá, gente. Porque tem uns personagens que arrancam cada sorriso da gente aqui. Isso é importante. Sorrir ainda é o melhor remédio. Salve, tais, senhores. A partir de agora, o senhor Luiz Jona vai vir de lá com o seu inglês atualizado dos Estados Unidos à Inglaterra mesmo. Pois estou chegando. Boa noite de novo. Boa noite. Prazer. O amor é lindo. Feio é o casal. Brincadeira. É a figura. Saraná, o bebê. Como é que vai? Tudo bem? É a figura, é a figura. Fixe Maria, né? É o doutor Sampaio. Ele não escuta muito bem. Senhor Luiz Jona, tem um inglês aqui para o doutor Sampaio aqui. Ele entende aqui. Diga inglês, seja bem-vindo à nossa casa. Diga inglês aí. Eu? Eu? Eu só tenho que entender a Janiel, mas... Ela tá aí? Ela tá aí, tá? Vem traduzir, Janiel. Ela aqui, velho. A dona Olinda. A dona Olinda. A dona Olinda. Ele fazia muito obrigado pela farinha. Não é bom, de nada. obrigado estou aqui na minha casa estamos muito felizes com você é o Nilton que é o padrinho aqui do projeto porque foi o Nilton que me disse olha tem a família é só alegria eu queria saber porque que é esse apelido queimar lata ah eu ah eu ele veio saber ao vivo é porque as vezes chega assim o pessoal aqui na minha casa sabe eu não tenho outra coisa para testar mas eu queimo a lata passar o café mesmo que a lata esteja alvindo sabe mas me botando fogo ela queixa fica queimada queima a lata ah nossa hoje é um bordão dele muito conhecido viu queima a lata queima a lata eu sou deficiente aqui fora do lugar é o braço aqui vai ter a sua especialidade é a autopedia né é a autopedia aposentado né está com 83 né seu Luiz 70 70 não vai estar chutando não vai estar 70 aí tu me chama de queima a lata não sabe o seu nome não sabe não atende aí você nasceu aqui nele quantos filhos 7 é o mais velho é o mais velho solteiro o mais novo e ele senhoras e senhoras o senhor da meteorologia chegou a velocidade está a 30 o pai do milho vem dizer aqui como é que vai ser aqui boa noite boa noite boa noite ele está tratando do peixe ele está tratando ele faz a previsão do tempo é o vice-prefeito de Esperantina Piauí e veio saber com você a previsão do tempo melhorou um pouco eu dei conta de subir andando e terminar a casa do cara você deve explicar porque você sorriu quando ele falou isso você pode explicar não né agora que veio a sequela aí tem semana como eu passei uma semana aqui um dia bem dia uma semana sem os joelhos mas o senhor o senhor está dando risada não sei de que foi você poderia explicar assim da metrônia eu notei diferença de ontem pra cá ontem no dia mas aí hoje aqui é doutor médico já conversei com ele então é o seguinte de ontem pra cá eu notei a diferença na a atmosfera me interessa me interessa ela faz vossa lavradura é como hoje à tarde na hora daquela chuva que eu avistei ela se deslocando do mar porque você sabe quando a atmosfera começa a deixar as ondas do mar, ela começa a subir junto com as nuvens aí você nota a diferença, uma parte bem vermelha com outra meia cinzenta assim e outra quase amarelada então ali é onde vem apacado de chuva isolada com uma vetania bastante pesada tá entendendo? e muito raios com trovada mas é uma coisa que eu dizer, o inverno vai demorar um pouco nós não vamos ter inverno pro mês de janeiro tudo bem, solute! nós vamos ter uma chuva já em setembro agora pro final de dezembro, o mês de janeiro vai ser muito castigado em fevereiro agora a partir de março em diante é... bicho eu vou plantar roça só em março não, você tem que esperar por uma boa vontade de ter mas a meteorologia não tá e não falha né? não tá oferecendo chuva assim e dizer assim, não, inverno vai chegar de uma vez mas nesse momento qual é o como é que tá aqui o tempo aqui nesse momento? a probabilidade de chuva aqui chega... é de... pelo mês agora no final de dezembro vai ter uns 15 milímetros de chuva mês de janeiro mais que vai chegar a uns 60 milímetros durante o mês todo é mesmo? em fevereiro talvez é... através de um pouco verãozinho que nós temos que a chuva se afasta um pouco vai cair uns 80 milímetros tudo bem agora no mês de março e abril nós vamos ter bastante chuva o senhor... o senhor trabalha na meteorologia o senhor viu aquela barra no dia 18 de outubro? de outubro eu vi ela teve? teve ela? não teve não já me falaram quando ela é bem fraquinha o inverno é fraco é fraco e a maioria eu esqueci ela nem teve nem teve nem teve não deixou não deixou não deixou não deixou você pode você pode ver que a a umidade do ar a umidade da terra está bastante baixa e a temperatura ela cada vez mais ela vem descendo enquanto ela descer a umidade demora quer dizer que esse ano nós teremos o inverno bom para feijão é para feijão para milho também é feijão e milho para milho é para arroz você vai ter que plantar um pouco demorável é mais demorável vai demorável vai ter o meu dar certo mais corre mais corre o meu dar certo porque ele já encheu o castro lá pelo meio de abril meu período mais chuva foi você esperar que vai ter agora só que nós temos que cuidar da nossa roça cedo a minha já está no ponto já mesmo com essa pouca chuva mas vou esperar só para nós vamos colher em outubro por aí assim arroz é igual um feijão para ter um feijão desse empaquetado para ter um feijão de corda chamado é um feijão de corda só uma vez isso plantei em janeiro ele nasceu em janeiro fevereiro março abril junho julho agosto não é feijão é farra né é a retirana é porque a gente é porque a gente colhe em agosto é a farra né é aí eu peguei aí eu peguei antes de morrer que lá é é meio baixo antes de morrer o feijão não é isso antes de morrer o feijão foi a retirana é porque não era feijão porque um feijão pode botar com oito meses eu sou um para acompanhar a gravidez da mulher é verdade aí eu peguei valeu cadê da rosa meu deus vai ser o jantar porque ela porque tem arroz agora falta a mistura não tá aqui a mistura ah ok só falta de orientação já passou agora seu lujona oi gente vamos o café tá passado vamos todos nós tomar o café ali eu não tomo café não a lata não tá queimada dona lujona é um grande prazer muita gente aqui em casa graças a deus o vice-prefeito de esperantina que é o doutor Sampaio Júnior muito obrigado vambora tomar café e convidar todos nós aqui vambora pra quem toma café queima lá queima lata e quem não toma vai tomar água quem não toma bebe é quem não toma bebe quem não toma bebe eu não tomo eu só bebo ah entendi a geraína é demais viu eu não tomo café eu só bebo porque você toma quando você puxa de alguém café viu vambora beber o café vixe Maria né vixe Maria oh meu Deus tá assim com um olhar diferente tá assim triste tô te achando com um olhar muito triste entendeu o que foi que aconteceu meu amigo que você tá desse jeito fala mais alto fala mais alto eu acho que não escutou direito o que que aconteceu que você tá hoje assim com um olhar tô achando você com um olhar triste o que que você tem por que essa tristeza por que que você tá triste André por que que você tá triste ou não você tá triste tá tá não né eu chego aqui e você tá alegre sorridente tá com um olhar alto as caras e hoje eu tô vendo que o André tá muito que a Janaína quer lhe dar um abraço é é ela quer abraçar é é é se animou se animou valeu né agora pelo menos eu ganhei um sorriso é vixe Maria ganhei um sorriso é é chora não bebê olha um abraço que o senhor Raimundo lá de Lusilândia mandou pra tu mais um Raimundo taxista lá de Lusilândia olha aí vai filho alô seu Raimundo Dona Raimundo Dona Maria de Jesus rapaziada seu Francisco tá de Lusilândia Lusilândia Piauí gente vamos tomar lá o café quem toma e quem não toma continue no seu papo eu vou tomar o café a Dona Rosa é especialista em passar café eu vou experimentar agora se tem uma língua se tem uma língua eu faço um rebelde né alô doutor Sampaju alô não 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 café tá bom Dona Rosa não não bebê oi 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 e tem bolo e tem bolo e tem bolo pronto meus amigos depois do café aqui com bolo agora nós temos que ir pra outra região né sim já é a noite no caso eu vou pra casa que já sabe se passar das dez horas da noite pode eu me achar ruim pronto pois obrigado ter vindo fazia muito tempo que a gente queria esse momento assim pra o doutor Sampaio Júnior vir ver aqui ó segura-se e eu fico e eu fico muito e muito obrigado pela visita e o café e o bolo e o bolo que agora que eu vou tirar o meu bolo mas espera aí ensine pra ela como é que come bolo pra Denise pra Denise pra Denise pra Doutora Denise Doutora Denise você não sabe lá comer com bolo pra lá não no sul do Piauí sei não aqui é assim ó eita eita só alegria a mãe também meu Deus chegue chegue aqui ó pra cá e a Janaína é a primeira pessoa que quando veio visitar aqui ela se comprometeu com a doutor Sampaio Júnior a Janaína foi a ponte a primeira pessoa que se comprometeu de ver com a doutor Sampaio Júnior a possibilidade da mais chama das consultas enfim e aí foi bem duas três consultas e medicação mas parece que a dona Rosa tem uma alergia aqui a essa terra fina que é ao redor da casa e de vez em quando também altera aí e fica mas como é que tá a dona Rosa hoje? Tá bem? Tá bem Seu Luiz Júnior não pode olhar seu pezinho? Eu falei pra ela que toda vez que eu falo pra Juninho toda vez que piorar é só comprar a mesma medicação a mesma pomadazinha mas sabe quando eu cheguei ela tava passando o outro eu digo não não você vai usar a mesma pomadazinha se piorou você vai usar a pomada e melhorou você dá um tempo e depois passa de novo Aí o remédio que eu tinha acabou tudo Acabou tudo, Janieta Você quer todo dia, dona Rosa? Todo dia? Vamos arranjar um galão bem grande, viu? Aquele galão, botar assim 10kg porque aí... Brincadeira, gente Não pode ir com remédio ou é comprar? É comprar Não, mas comprar é dar de poder, é só ir lá e comprar, né não? A senhora repita Não, não falava nada não Ah, desculpe, por isso é um engano Obrigado, doutor Sampaio Júnior Obrigado, Marinalda Marinalda também que há muitos anos que vem nesse projeto social de ajudar um aqui, ajudar outro ali E aí também recentemente Estive aqui à frente pra... A Janieta estava quase assim desesperada Porque... Eu estava muito desesperada Eu estava quase ficando doida mesmo aí Eu... Graças a Deus Falei com a dona Marinalda Pediu uma conta a ela e deu tudo certo Hoje meu filho está lá em Terezino Foi operado já Olha aí Que bom Os contatos, né? É Honrar e pelos contatos E as amizades É E as amizades, exato Já não ia falar alguma coisa? Já não ia falar alguma coisa? A Janieta está respirando para poder falar Não ia 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 falar Eu quero agradecer a vocês Todo mundo aqui que estão aqui Agradecer pelas visitas Está sendo boa demais Pronto E o bolo foi muito bom É É Você quer mais, né? Você está igual a mãe É E a mãe É Morro bruxo É Pode trocar Pois é Eu tomei minha vida Um aperto E graças a Deus Quem me valeu a parte de Deus Foi a Terezinha Aqui junto com ela ali Que falou mesmo Não é massa Amara Amara não é verdade Foi Amarini Foi? Foi você também que atendeu ela Foi? Acho que sim São muitas pessoas É Tanta gente que não sabe É É E o Doutor Sampaio Júnior Autopedista É a pessoa que mais bota nos status todo dia Agenda lá da programação É E Denise Passa o contato Teu João Moura A clínica mesmo? É A clínica mesmo? É É a clínica Santa Maria também Eu consulto lá Atende lá Atende lá Valeu Valeu Jamalada Fala mais uma coisa Gente Nem só pra ele Só pra ele Só agradecer o carinho das pessoas que nos assistem Que nos acompanham Nosso muito obrigado Bora pra casa Exatamente Eu tava sem espaço fazer a foto Aqui melhorou Obrigado por as visitas Obrigado por um pouco Foi muito bom Eeeeeee Valeu Obrigado a todos Foi bom demais Música 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 Música